É o índio Aê churebinha, manda pra elas É boente, meu elógio, tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala em V Não vim da roça, não vinga Os que me vingaram só pra fuder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vim meu corpo noticiado na TV Tenho conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais ficção Na TV, vai natar ou morrer Desacastão, desacastão Já dou tua vida, mano Morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser a madiga, mano Três da manhã com a máquina virilha Só faz o quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida, senão vai ser pra ser vivida Tem mal na ferida, coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Tenho conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais ficção Na TV, vai natar ou morrer Desacastão, desacastão Tem branco e rosê Tudo um trouxe uma bala em V Não vim da roça, não vinga Os que me vingaram só pra fuder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vim meu corpo noticiado na TV Tenho conexões De máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais ficção Na TV, vai natar ou morrer Desacastão, desacastão Desacastão com a vida, mano Morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser a madiga, mano Toda manhã com a máquina virilha Eu só vazo quando fodia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem tem vida, se não vai ser pra ser vivida Com a mão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Tenho conexões De máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais ficção Na TV, vai natar ou morrer Desacastão 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 É o índio Trilabinha O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego É o índio Trilabinha Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e migorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelando? Quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa aqui rompando É cinco no peito e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano? Conforme nós Conforme nós Cê fica me assistindo e migorando Conforme nós gastas só vê mais dinheiro entrando E sempre chique como deve ser O uísque é algo mais curta Nós te ensina a viver E nós te ensina a viver Nós te ensina a viver E sempre chique como deve ser O uísque é algo mais curta Nós te ensina a viver Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e migorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa aqui rompando É cinco no peito e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gastas só vê mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce, pede MT Indecisa, sei que quer sensação de poder Sei que MT, só quer meter E se amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher As praias de RJ, os maloca de ST E sempre chique como deve ser O uísque é algo mais curta, nós te ensina a viver E nós te ensina a viver Nós te ensina a viver E sempre chique como deve ser O uísque é algo mais curta, nós te ensina a viver E aí moça, o que é isso aí? É covardia você ser gostosa sim Tô te querendo mas não sei como pedir Tô te querendo só basta olhar pra mim Eu não tenho culpa de ser gostosa sim Eu não tenho culpa de ser gostosa sim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Eu boto, boto, boto nela Boto tudo, tudo nela Boto, boto, boto nela Eu boto, boto, boto nela Boto tudo, tudo nela Boto, boto, boto nela Boto tudo, tudo É o uísque O uísque é algo mais curta, nós te ensina a viver O uísque é algo mais curta, nós te ensina a viver A roupa é muito fina Ei moça, o que é isso aí? É covardia você ser gostosa sim É covardia você ser gostosa sim Tô te querendo mas não sei como pedir Tô te querendo só basta olhar pra mim Eu não tenho culpa de ser gostosa sim Eu não tenho culpa de ser gostosa sim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Eu boto, boto, boto nela Boto, 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 boto nela Boto, boto, boto nela Boto, boto, boto nela Boto, 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 boto nela Boto, boto, boto nela Boto, 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 boto Criadinha! Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego Eu já te avisei, não tô pra brincadeira Faz a fila com as amigas Que tu vai ser a primeira Vem jogando e rebolando, fazendo a batedeira Já lançou o petiço com a raba sua danada Agora se prepara que eu vou lançar minha mágica Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão Joga rama, mexa rama Vem safada, joga rama Mete a rama Vem safada, vem safada É o índio É o índio Joguinha O índio ataca novamente Arroba, meu final Eu já te avisei, não tô pra brincadeira Faz a fila com as amigas Que tu vai ser a primeira Vem jogando e rebolando, fazendo a batedeira Já lançou o petiço com a raba sua danada Agora se prepara que eu vou lançar minha mágica Eu virei o mágico do sol Eu virei o bancho do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão Joga rama, mexa rama Vem safada, joga rama Deixa rama Vem safada, vem safada Joga rama, mexa rama É o índio É o índio É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego É o índio Cachorrando Cachorrando Toma-se proibido que ninguém pode saber Só quem tá ligado é eu e você No quarto, no sigilo, tudo pode acontecer Deixa a luz ligada pra eu te ver Pra eu te ver Pra eu te ver Pra eu te ver Flex, flexiona Flexiona Cachorrando Cachorrando Flex, flexiona Flexiona Flex, flexiona Cachorrando Pachorrando O lance proibido que ninguém pode saber O que acontece com a gente ficar entre eu e você Vou te jogar de lado, fazer a perninha tremer Flex, flexiona E vem sentando do jeitinho, meu bebê Flex, flexiona Flex, flexiona Cachorrando Pachorrando Flex, flexiona Flex, flexiona Flex, flexiona Ftf Flex, flexiona Flex, flexiona Pachorrando Pachorrando Ftf Flexiona 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 Ftf Flexiona É o医 Romance proibido que ninguém pode saber Só quem tá ligado é eu e você No quarto, no sigilo, tudo pode acontecer Deixa a luz ligada pra eu te ver O lance proibido que ninguém pode saber O que acontece com a gente ficar entre eu e você Vou te jogar de lado, fazer a perninha tremer Flexão me vem sentando do jeitinho, meu bebê Pricôno Cachorrona Pricôno 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 Tá chorando, tá chorando É o índio O índio ataca novamente A roupa e o finete É o índio Eu viajei no jeitinho que ela joga De como ela senta, então ela lhe olha Faz a cara de safada, vem sentando sem amor Desce e sobe, sua gostosa bunda tapa no pupo Vou sentar gostoso, rebolando com amor Brincando no seu parquinho, com meu bumbum elevador Subindo e descendo Subindo e descendo Olhando pra tua cara Fazendo um movimento Subindo e descendo Subindo e descendo Olhando pra tua cara Fazendo um movimento Subindo e descendo Subindo e descendo Olhando pra tua cara Fazendo um movimento Subindo e descendo Subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Churévinha, manda pra elas É o índio Criabinha Criabinha, você é foda Eu viajei no jeitinho que ela joga De como ela senta, então ela lhe olha Faz a cara de safada, vem sentando sem amor Desce e sobe, sua gostosa bunda, tapa no popô Vou sentar gostoso, rebolando com amor Brincando no seu parquinho, com meu bumbum elevador Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento É o índio Criabinha Tu cria, você é foda A roupa e o pinaque Hoje aqui no baile a revuada é garantida É o Indy e o Luquinha, convoca suas amigas Vai ser só botada, do jeito que tinha cita Vai descendo danadinha na sequência do deslizo Vai descendo danadinha na sequência do deslizo Bota a noite esliza, bota a noite esliza Bota a noite esliza, bota a noite esliza Eu vou voltar, socar Qual fosse você eu vou voltar, socar Qual fosse você Batanoia estliza, bota a noite esliza Batanoia estliza, batanoia estliza Batanoia estliza, batanoia estliza Luquinha Santana, o brabo na voz Hoje aqui no baile a revoada é garantida É o Luquinha e o índio convoca suas amigas Vai ser só botada do jeitinho que te cita Vai descendo danadinha na sequência tu desliza Vai descendo danadinha na sequência tu desliza Bota no desliza, bota no desliza Eu vou botar, socar, com força em você Eu vou botar, socar, com força em você Bota no desliza, bota no desliza Bota no desliza, bota no desliza Bota no, bota no desliza, bota no desliza É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego É o índio Tiradinha O índio ataca novamente Chegou o tubarão, o predador dos paredões Essa novinha é safada Ela é safada Uma hora que é amor, outra hora só que é vara O tubarão te pega e maltrata O índio te pega e maltrata Hoje daqui da minha praia tu vai sair toda molhada O índio te pega e maltrata O tubarão te pega e maltrata Hoje aqui da minha roca tu vai sair toda molhada Quando ele tá pesadão eu fico toda molhada Doida pra sentar na nove do bandido tá quebrada Quando ele tá pesadão eu fico toda molhada Doida pra sentar na nove do bandido tá quebrada Doida pra sentar na nove do bandido tá quebrada É o índio E o tubarão bebê O índio ataca novamente Arruba o infinito Essa novinha é safada Ela é safada Uma hora que é amor, outra hora só que é vara O tubarão te pega e maltrata O índio te pega e maltrata Hoje daqui da minha praia tu vai sair toda molhada O índio te pega e maltrata O tubarão te pega e maltrata Hoje daqui da minha praia tu vai sair toda molhada Quando ele tá pesadão eu fico toda molhada Doida pra sentar na nove do bandido tá quebrada Doida pra sentar na nove do bandido tá quebrada Quando ele tá pesadão eu fico toda molhada Doida pra sentar na nove do bandido tá quebrada Doida pra sentar na nove do bandido tá quebrada É o índio É o índio Me convoquei churabinha no beat Elas não se dão com tanta provocação Elas não se dão na frente do paredão Joga, 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 joga Joga o rapidão Tão, 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 tão Joga, 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 joga Joga o rapidão Tão, 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 tão Na frente do palilão É o índio O índio ataca novamente A roupa é o final No grupo do WhatsApp Convoquei toda a equipe No grupo do WhatsApp A festa é sem limite No grupo do WhatsApp Convoquei churabinha no beat Elas não se dão com tanta provocação Elas não se dão na frente do paredão Joga, 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 joga Joga o rapidão Tão, 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 tão Joga, 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 joga Joga o rapidão Tão, 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 tão Joga, 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 joga Joga o rapidão Tão, 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 tão Joga, 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 joga Joco rapidão, tão, tão, tão Na frente do palilhão É o índio E essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Vou provocar, não descer, vou enxergar Vou provocar, não descer, vou enxergar É o índio E essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Vou provocar, não descer, vou enxergar Vou provocar, não descer, vou enxergar Cuidado pra sentar É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego O índio faz tendência, nego Legenda por Sônia Ruberti